Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo de reforma. Na realidade não é nem reforma, nós vamos plastificar esses assentos de cadeira, gente. É uma cor bem clarinha, então o cliente pediu para a gente plastificar, né? Para ser bem mais fácil na hora da limpeza e nós vamos fazer isso hoje. São oito assentos, tá? E nós vamos plastificar. É um serviço bem simples, né? Mas mesmo assim tem muita gente que pode ter dúvidas. Então eu vim mostrar para vocês o passo a passo. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o joinha que me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar o plástico, né? E o plástico é esse daqui, ele é transparente. Primeiro de tudo, você tem que medir o tamanho do assento que você vai fazer. Esse daqui ele é bem grande, mas também tem aquelas cadeiras, né? De mesa de jantar simples. Tem vários tipos de cadeiras. Então primeiro você vai medir dos dois lados, né? E aí você vai recortar o plástico no tamanho que você precisa. Lembrando que você tem que deixar passando porque você vai ter que grampear, tá? Mas aí você tem que medir primeiramente. Aí depois que você mediu tudo certinho lá, tá gente? Presta muita atenção porque senão vai dar errado se você não medir certo. Depois que você mediu tudo certinho, você vem aqui e marca no plástico o tamanho que você mediu. Então são oito cadeiras, vamos marcar oito quadrados da medida que a gente fez. Tchau, tchau. E aí depois que você marcou tudo certinho, é só vir recortando em cima dessas marcações que você fez. Depois que você recortar todas as partes, você vem com o plástico e centraliza certinho, tá gente? Certifica que tá bem centralizado. E aí depois é só você vir grampeando, tá? A gente tem esse grampeador pneumático aqui, tá? Mas se você tiver o grampeador manual também funciona, tá? E aí é só vir grampeando o plástico em todos os lados do assento. e aí é só virgil tava bem feita, hein? e aí é só vir igual a bair, é só vir grampe silicone, tá? E aí é só vir Sophia Jean falei assim bem, tá gente? gatamos, né? E aí é 예 é e aí Tchau. E vamos lá. 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 E pronto, gente. Temos um assento plastificado. Tá vendo? Fica muito bonito, né? Sem contar que pra limpeza, gente. A gente que é dona de casa, a gente sabe. Pra limpeza, isso aqui fica maravilhoso, né? E olha só. Nós fizemos todos os assentos e ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí, tchau.